Com o objetivo de conscientizar a população sobre o HIV, será realizado no dia 1º de dezembro uma programação específica e o evento vai acontecer na Estação Livre Antiga Rodoviária Urbana. Dia 1º de dezembro é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Aqui em Nova Friburgo, atividades serão realizadas durante todo o dia. Nós estamos nos preparando para atender a população em relação à prevenção. Vamos estar ali na Estação Livre, na antiga rodoviária, de 9 da manhã até as 16 horas, com distribuição de material informativo, com distribuição de preservativo, masculino, feminino, gel. Vamos ter roda de conversa para adolescentes, para a população em geral, além de levar vacinação. Vacinação para as pessoas que levarem a caderneta para poder dar uma olhada em relação à dupla. E talvez a hepatite B. No posto de saúde também estarão sendo realizados testes de HIV. Vamos estar aqui na Policentro, fazendo a testagem do HIV e da sífilis. E vamos estar também lá no Ambulatório Bento 16, fazendo a testagem do HIV. O teste do HIV, ele é um teste rápido diagnóstico. Ele dura em torno de 20 minutos com cada pessoa. Vamos lá no Ambulatório Bento 16, fazendo a testagem do HIV. Vamos lá no Ambulatório Bento 16, fazendo a testagem do HIV. Obrigado.